Olá, bom dia! Estamos começando ao vivo, exatamente 10 horas, o nosso Vou Te Contar. E vocês estão vendo aqui ao meu lado a nossa primeira convidada de hoje. O programa começa te contando uma história. Olha como a ausência de um pai pode trazer um trauma muito profundo na vida de uma criança. É assim que começa a história da Valdeires Pires, hoje empresária, bem casada, muitos anos, mas o início da sua vida foi conturbada, né, Valdeires? Bom dia, obrigada pela presença. Eu acho que as histórias sempre servem para orientar quem está em casa, né? Para dizer que existe caminho, que você não tem que se abater por isso. De repente, hoje, se amanheceu super triste, está se vendo numa situação complicada, não consegue sair dela. Mas saiba que há saída. Não foi assim com você, Valdeires? Sim, bom dia, o prazer é meu. E desde criança eu tenho tido traumas de... eu perdi meu pai aos 9 anos. Você é de onde? Eu nasci em Mucurici, Espírito Santo, mas sou filha e neta, bisneta de baianos. Certo. E o meu pai veio para o Paraná, deixou minha mãe com sete filhos para trás. Meu Deus, todos dele? Todos, todos. Graças a Deus. Nós, pelo menos no casamento, não podíamos reclamar. E ele veio para o Paraná e deixou a gente para trás e a gente, a minha mãe, todos de menores, sete de menores. Para criá-los sozinho. É. Aí ele mandou o endereço, mandou tudo, porque ele já saiu do Espírito Santo revoltado com família. Aí, chegando aqui, ele já tinha se tornado alcoólatra, trabalhador, e a minha mãe, super mãe, super esposa, cuidou da gente. E ela conseguiu criar vocês todos sozinha? Junto com ele, até meus 10 anos. Não, então, mas a partir daí ele foi para o Paraná e deixou todos vocês lá. Mas em seguida a gente veio. Tá. No Paraná ele veio falecer. Ah, tá. Aí eu fiquei com 10 anos, abaixo de mim, aí veio mais três, né? Nós éramos em 10 daí. Meu Deus, 10 filhos? 10 filhos. Olha a força de uma mulher para criar 10 filhos. E o que aconteceu com você? E eu coloquei dentro de mim, vendo ela trabalhando, cuidando daquela, eu sou abaixo da quinta, subindo a quinta. E nasceu em mim uma revolta de ajudar a minha mãe a sair daquela situação. Aí foi quando eu fui trabalhar na roça, fui roceira. Aí, com 14 anos, eu fui para Curitiba. Em Curitiba, trabalhando de babau, fui estrupada pelo filho, irmão da senhora que eu trabalhava. Meu Deus do céu. Eu era só. Bom, a tua vida de adolescente, desde criança, mas de adolescente, foi muito ruim. Foi. Quando foi que você conseguiu virar a página da sua história? Eu digo virar o carrinho das mexericas, começar de novo, numa vida melhor. Como aconteceu isso? É, aí eu, 18 anos, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar naquele foco de buscar ela. Até aí casei, trabalhei nas noites, casei e fiquei uns 3, 4 anos casada. O meu esposo virou alcoólatra. Depois eu passei, me divorciei. Aí fui para, comprei dois cômodos para tirar minha mãe daquela situação, que nós morávamos no centro, eu vivendo só de aparência. Aí já pensava em tirar a minha vida. Tentei o suicídio, tomei 80 comprimidos. Meu braço foi quase amputado, cortado aqui o nervo. Bom, até aí, Valdeira, é só a tristeza. Eu quero saber da parte boa. A parte boa é a melhor de falar. Aí, no segundo casamento, aos 31 anos, eu conheci o templo de Salomão e tive um encontro verdadeiro com Deus, tive um encontro com o Senhor Jesus. É, imagens. Aí eu me lancei de corpo, alma e espírito. Há quantos anos você faz parte? Há 33 anos. 33 anos. Sua vida mudou? Transformou. Agora, hoje, você olhando para trás, você acha que foi o quê? Foi a tua força, foi a tua fé, foi o teu querer? O que aconteceu? Eu, lá atrás, era a falta de Deus. De Deus. Da presença de Deus. Porque eu buscava Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu era uma pessoa religiosa. Agora a vida está plena. Graças a Deus. Você já indicou para alguém o templo? Já indiquei o templo. Já levou muita gente? Já levei muita gente. É isso que a gente quer hoje de você. Está vivendo uma situação ruim? Já pensou que a fé pode te curar? Porque a fé é a única coisa que realmente, acima de tudo, cura. Até os médicos dizem. Se não tem fé, a cura é difícil de chegar. Porque todos os caminhos levam a Deus. Hoje é dia de Corpus Christi, hoje é dia da Marcha de Jesus aqui em São Paulo, que movimenta milhões de pessoas. Não importa, porque todos os caminhos levam a Ele. Um beijo, obrigada pela sua presença. Obrigada. Fé, força. Bom, força que você tem agora. Força também. Empresária, feliz, com os filhos. Ela está me contando, adotou crianças. Um beijo para você, viu, Valdeires? E para você aí de casa, só um minutinho. Vem comigo, vem dar uma olhadinha aqui, ó. Está vendo? Uma mesa para a gente tirar o tarot. Quem tira é a Sol Viana. A partir de agora, eu estou ao vivo, são 10 horas e 6 minutos. Mande seu nome de batismo. A data do seu nascimento. E faça uma pergunta para o tarot. O que você quer saber? Se esse casamento vai durar, se ele vai te pedir em casamento, se o emprego novo vai chegar. Pode perguntar que a Sol responde através das cartas do tarot. Ali, nós vamos fazer uma berinjela na cozinha hoje. Mas é uma berinjela diferente, recheada, delícia, hein? Com tomates confitados. Tem Leão Lobo, tem a Marcela no link. Começa hoje uma festa junina linda em São Paulo. Tudo isso após o intervalo. E estamos de volta ao vivo. São 10 horas e 11 minutos. Com o nosso Vou Te Contar neste feriado nacional. Na igreja católica, o feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, celebra o sacramento do corpo e sangue de Cristo, representados pelo pão e o vinho de forma simbólica para recordar a última ceia de Jesus com os apóstolos. Hoje, em várias cidades brasileiras, católicos enfeitam as ruas com aqueles tapetes tão lindos, né, Leão? Aqui pertinho em Santana do Pai Naíba, eu já fui num desses feriados em que não trabalhei, eu estou aqui ao vivo, mas é uma festa muito bonita, né? E fica aí a dica, então tem até aqui bem pertinho de São Paulo. Leão... E a Virgínia Fonseca, que é mãe de dois, já para três, né, fez um alerta aí bem-humorado pelas redes sociais. Nesta terça-feira, aos convidados do aniversário de sua filhinha Maria Alice, né, a mais velha, por meio dos stories, a influenciadora afirmou que quem não cumprir os requisitos estabelecidos para o evento vai ficar de fora. Vai precisar saber quais são os requisitos, né? Porque, de repente... Ela diz aí, tem vídeo, Gabriel? Ela está contando? Ah, tem que levar a lata de leite em pó, é bacana, aí é bacana. Então, todo mundo tem que levar a lata de leite em pó, provavelmente ela vai mandar lá para o sul, né? É, bom, dessa vez merece palminhas, porque da outra vez era só festa para rico. Bom, dito isso, vou sair, daqui a pouco a gente se encontra de novo, pode ser? Já vou falar de um jogador do Palmeiras. Ah, o teu time que joga hoje, é! Hoje vai perder lá no Porcão? A galera ganhou, né? Ganhou e bem, meu filho. Ele, nós, São Paulinos, estamos felizes. Mas é, tentou na primeira, não deu certo, né? Não, não deu certo, não. O goleiro se mexeu, você não viu? A bandeirinha, aliás, bela mulher, ali do lado. Aí bateu de novo o Lucas, fez o gol de pênalti. Aí ele foi... Foi preciso. Não, e é difícil, é uma pressão, né, Nel? E depois o Luciano fez aquele golaço, uma pintura. É, exato. Mas, eu sou São Paulina, mas eu gosto de futebol, vocês sabem, o juiz errou. O Luciano, que fez um gol lindo, fez também um pênalti, que não foi marcado. Mas, mesmo assim, seria dois a um. Então, tchau, Leão. Tchau, tchau. Ele é palmeirense. Com o dia outono aqui em São Paulo, tá frio, o céu tá azul, 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 no sol tá um pouco quentinho. Características do outono, né? E se vai pra uma sombrinha, o frio aperta. Quer dia melhor pra você tomar um quentão? Tá na hora do quentão? Quase, dez e meia, tá? Um quentão, um vinho quente, comer uma pamonha, dançar um forró, uma quadrilha. Eu adoro as festas juninas. E a primeira oficialmente em São Paulo tá começando hoje e é de graça a entrada. E num lugar lindo, quem tá lá é a Marcela Troiano. Oi, filha. Ai, que caipirinha mais bonita. Eu que fiz. Bom dia, filha. Bom dia, me empolguei porque eu também adoro festas juninas. Bom dia a todos que acompanham o programa Vou Te Contar. Há poucos dias de junho e já iniciou uma linda festa junina aqui no Parque Vila Lobos com esse tempo maravilhoso. É o Arraiar da Família no Parque, um projeto muito bacana pra toda a família. Eu tô aqui com o Leandro, tudo bem, Leandro? Tudo bem. Ele é um dos organizadores do evento e vai contar um pouquinho pra gente sobre esse evento que já acontece há alguns anos, não é mesmo? É a nossa terceira edição do Arraial do Família no Parque, aqui no Parque Vila Lobos. Ali acontece todos os finais de semana agora de junho, no feriado, e durante todos os finais de semana de junho até o final do mês. Que bacana. O que o pessoal vai poder encontrar aqui? Conta pra galera. A gente vai ter agora a banda, tem uma banda junina que vai tocar aí durante o longo do dia vai tocar com a gente, fazer a quadrilha. A gente tem um animador que faz a recriação com as crianças e os pais, né? Fazer as brincadeiras de saco de corrida, as brincadeiras juninas também. Temos jogos, isso é gratuito, tá? Então todo mundo que vem aqui no parque pode participar. E aí a gente tem todos os brinquedos, né? O banho e trampolim, a tirolesa, a gente tem o tiro-alvo, temos os jogos, né? De jogo frango na... Vai filha, deixa eu ver se a gente consegue. Sim, também a gastronomia, né? A gente vai ter quentão, ter uma cervejinha aqui pro pessoal, hambúrguer, hot dog. E a gente espera todo mundo aqui pra brincar em família, né? O que a gente espera é todo mundo, os pais deixarem o celular de lado e brincarem aqui com com seus filhos. Interagirem, né? E porque um arraia tem que ter família, tem que ter alegria, tem que ter dança, música, né? E muita comida gostosa. Você quer falar alguma coisa, mãe? Não, eu quero muito mais. Daqui a pouquinho você volta daí pra mostrar um pouco. Eu tô vendo brinquedos gigantes lá e ele tem toda a razão. Pelo amor de Deus, vai no restaurante, deixa o celular de lado um pouquinho. Você tá perdendo o melhor da tua família, dos teus filhos. Vai na festa junina, esqueça o celular, brinque com as crianças. É isso que fica gravado na memória da gente. Bom, e agora nós vamos pra nossa culinária. Hoje recebendo aqui o Leandro Mônico. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Claudete, obrigado. O Leandro tem uma pizzaria no Ipiranga. Onde fica? Ao lado do Museu do Ipiranga. Não tem nem como errar. Não. Vai ao museu que tá reaberto e aproveita pra comer uma pizza. Não só pizza, porque em ocasiões especiais ele faz pratos também. Hoje vai fazer, vem pra cá, Leandro. Vamos lá. Uma birinjela bem gostosa pra gente. Essa daqui. Que tá aqui, ó. Recheada com ricota e tomates confitados. E onde você usa mais o tomatinho? Então, lá a gente serve muito a burrata. Hum, uma delícia isso. Que a gente serve a burrata com tomate confitado, a rúcula fresca. É uma bela entrada pra uma pizza depois, hein? Muito boa. Hoje, com esse friozinho, tem vinho lá? Nossa, tem. Tem a brusqueta. Quer dizer, o tomate confitado a gente pode usar em diversas receitas, né? Ele é muito versátil. Então, tem a brusqueta, tem a entrada. Como eu te falei, em casa a gente costuma fazer com macarrão. Que fica uma delícia. Isso, fica uma delícia. E um molho de macarrão purinho de tomate. Agora, como fazer o tomate confitado? O Leandro vai ensinar também. Só que nós vamos começar pela rainha aqui, que é a berinjela. Berinjela é difícil ter alguém que não goste. É verdade. Não é? Ela é muito saborosa e é versátil. Essa berinjela que eu trouxe é a berinjela japonesa. Sim, eu sei. Aquela... Ela é diferente, é. Ela é diferente, isso. Mas pode ser feita também com a outra, com a normal. Isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é ferver essa berinjela. Assim, com cabinho, tudo? Com tudo. Tá? Por quê? Pra tirar um pouquinho da acidez dela. Tá. Tá? Eu vou pedir pra esquentar um pouquinho o ar, porque eu vou fazer uma pauta de gatos gigantes. E eu acho que eles estão com frio lá naquele cantinho. Por favor. Então, a gente ferve ela 15 minutinhos. Enquanto ela tá fervendo, a gente pode fazer o tomate confitado. Vamos começar, então, com o tomate. Tá bom? Vamos lá. Então, de berinjela para esse prato, são três. Que, na verdade, a berinjela vai ser aberta e vão ser seis metades. Então, vai dar tranquilamente pro pessoal aí da tua casa, não vai? Isso. Então, vamos lá. Tá. Começando com o tomate confitado. A gente usa o azeite. E aqui a gente pode botar uma boa quantidade de azeite. Tá? Ele vai ter lá 500 gramas de tomate cereja. O que você fez com o tomate? Nada, Claudete, aqui. Aliás, esse daí não é o cereja. Esse é o italianinho, não sei o nome dele. É o cerejinha. Esse é o cereja? É o cerejinha. Eu pensei que o cereja fosse a bolinha. É, o cerejinha. Tá bom. Bom, mas esse alho é a bolinha também, né? Também, também. Pode ser feito. Bolinha. Então, aqui a gente vai colocar dois dentinhos de alho, que já tá picado. Eu só vou continuar além da receita, tá, Leandro? Tá bom. 500 gramas de tomate cereja, azeite a gosto, dois dentes de alho picado, que estão já ali na frigideira. Uma colher de sopa de chimichurri seco, que é uma delícia. Eu adoro. Se não tiver, se a dona de casa não tiver o chimichurri, pode colocar uma pimenta calabresa seca, um orégano. As ervinhas de preferência. Isso, vai ficar bom. Manjericão a gosto e sal a gosto. Pimenta não vai? Pimenta do reino que você põe? Pimenta do reino não, que eu tô colocando a calabresa já. Ah, tá junto aí, né? Isso, tá no chimichurri. Tá bom? Um pouquinho de sal. Você sabe de uma coisa? Sempre que eu faço tomate confitado, eu faço no forno. Eu não sabia que dá pra fazer na frigideira. Sim, dá pra fazer. E aí, o que a gente faz? O manjericão fresco, que não pode faltar e também pode caprichar. E aí, a gente vai deixar ele 20 minutinhos aqui. Tá, foguinho baixo. Foguinho baixo. Por quê? Ele não é pra ele desmanchar. Ele vai ficar cozido, mas inteiro. Tanto é que eu vou pedir pro nosso diretor de TV, o querido Rodolfo, pra mostrar aqui, aqui ó, que você vai ver, ele vai soltar aquele caldinho com os temperos, mas os tomates, eles não ficam destruídos, eles permanecem só ali, murchinho. Pra ele explodir na boca, né? Tá certo. Essa é a ideia dele. Enquanto eles ficam lá, a gente já tem aqui a berinjela, outra, né? Lógico que saiu da água. Quanto tempo ela fica na... 15 minutos. Você põe sal naquela água? Não. Não. Põe sal porque a gente vai colocando aqui. Então, vamos lá. Tá. E esse é um prato que o pessoal lá, que vai à sua saria, gosta? Muito. A gente fez no dia das mães. Tá. Então, a gente abre a berinjela. Uma faquinha de ponta... Posso tirar só o teu relógio? Pode, claro. Tira... Você consegue? Tá. Porque essa é uma determinação da visa. Aí a gente corta com a pontinha da faca enviesado. Uhum. E se aproveita essa carninha da berinjela. Sim, isso aqui a gente vai deixar de lado, porque vai para o recheio. Certo. Vou pegar o teu bolzinho e coloco aqui. E já coloca. Eu pego lá para você. Nossa, o cheiro tão bom desse tomate que já abriu o apetite aqui. A essa hora, né? Feriado, a gente levantar cedo. Ô, com esse friozinho, vai ser bom, hein? Tá na hora daquela, não? Hein? Tá, Tiago, na hora? Bora! Uma, uma! Com moderação. Eu vou deixar você tirando os miolinhos, cortando essa carninha que você vai misturar. E já volto, pode ser? Ok, pode, claro. Hoje vai ser vendo aqui o Leandro Mônico, que é de uma pizzaria, mas faz pratos lá também. E o tomate confitado, que você pode usar até para fazer brusqueta. Vamos voltar para a nossa culinária, berinjela recheada. Aqui já estão, ó, as metades da berinjela. A partir daí, você faz o quê? Agora a gente vai temperar ela com um pouquinho de azeite. E leva ao forno. E vamos levar ao forno. E lá no forno, já tem umas... Um pouquinho de sal. Prontas. Quanto tempo fica no forno? Aqui, isso aqui vai ficar uns 15 minutos também. Você já tem lá? Já tem o pronto. Pega para mim. E olha os tomatinhos como tão bonitos, gente. Uns 20 minutinhos, você falou, né, do tomate? 15, 20. E tampar, foguinho baixo. Aqui ela está pronta. Tá. Por que você leva no forno de novo? Depois que você... Ela vai pegar um pouquinho mais de sabor. Ah, tá. Tá? Ok. E aí ela fica... Vamos para o recheio, então. Exatamente. Então, o tomate está aqui. O recheio é ricota e eu vou passar os ingredientes para você, enquanto você... Você faz na frigideira o recheio? Vou fazer na frigideira também. Então, pode começar, Leandro. Tá. Ricota com nozes, miolo da berinjela, que está aqui, aquela carninha que ele tirou, né? Da berinjela. Uma cebola picada. Dois dentes de alho. Vem cá, Michelle. Duas xícaras de queijo ricota. É muito esse. O recheio é ricota com nozes, tá? Uma xícara de chá de requeijão cremoso. Lógico, as nozes. Meia xícara de chá de nozes picada. Salsinha picada a gosto. Se você perdeu os ingredientes, sempre pedem para a gente ler, por isso que eu leio. Mas eles estão no arroba programa Vou Te Contar. E no seu Instagram também, você vai pôr? Vou pôr também. Qual é o seu Instagram, Leandro? Ligate Pizzeria. Tá. Claudete, aqui... Cebola, azeite, alho. Azeite, cebola, alho. E Claudete, esse recheio é assim. Eu vou fazer hoje com a ricota e a nozes. Tá. Mas você pode fazer com carne moída, pode fazer com a linguiça, pode fazer com mortadela com pistache. Olha que negócio que você deu. Fica uma delícia. O pistache é o queridinho da moda agora, né? Isso. O queridinho da vez. Fica uma delícia. Tá na moda o pistache. Tá mais barato e com mortadela fica bem. Você pode abrir a geladeira, ver o que você tem lá. E mandar ver. Opa. E tá feito. Colocamos aqui. Agora a gente vai vir com o miolo da berinjela. Tá? Tá aí. A gente vem com o miolo da berinjela. Ah, você nem corta aí. Vamos vir com o miolo da berinjela. Tá. Mas se você quiser pode cortar, né? Pode, pode deixar mais picadinho. Mais miudinho. E você tem aí, deixa eu ver quanto de ricota que eu falei. A gente tem... Duas xícaras. É. É uma pecinha. Nossa, vai dar pra rechear bem, hein? Dá. Ah, vai sobrar um pouquinho. Aqui eu trouxe também, tá pronto, o recheio de calabresa. Ah, como é que você fez esse? É igual o que eu fiz o da... Só substituir a berinjela por calabresa. Não, não. Só substituir a ricota pela calabresa. Ah, a ricota, claro. Tá? E esse molhinho aqui, sei o diante do requeijão? É porque eu coloco um pouquinho de requeijão pra esse recheio ficar cremoso. Eu vou rechear uma com isso, tá? Pode? Pode, fica à vontade. Mete bronca aí, Leandro. Opa! Essa vai ser de calabresa. E aí ela volta para o forno, pra dar aquela gratinada. Vou rechear bem. Por quanto tempo? Gratinada é... Na verdade vai estar tudo pronto. Então é a questão de derreter a mussarela e dar uma gratinadinha. Ela tá pronta. Essa daqui é pro nosso diretor de TV. Ah, tá de dieta. Que peninha. Só que não, né, Rodão? Claudete, aqui a gente tem que prestar atenção no sal. Pove a mão. Por quê? No recheio de ricota, a gente coloca um pouquinho mais de sal. Mas esse recheio de calabresa, por exemplo, a gente colocou um pouquinho menos, porque a calabresa já tem o sal. Tá certo. Tá. Bom, eu vou deixar você finalizando. Já pode ir recheando aí. Aí o que falta? Você colocar o requeijão? Quer colocar pra eu ver? Coloco. Então aqui eu coloquei... Aqui eu vou pôr a mussarela. A ricota. Então agora vem o requeijão. Tá. Ricota, requeijão e tudo junto misturado. Pegando esse saborzão, né? Pra cá. Pra cá, pra cá. Isso daqui vai derreter no forno, vai ficar uma maravilha. Tá? Aqui ele já tá com requeijão, ó. Tá vendo como ele ficou cremoso? Agora as nozes e a salsinha. Exatamente, ó. Agora a gente vem com as nozes. Eu já volto aqui pra finalizar, então pode ir recheando, tá bom? Tá joia. Eu já venho. Onde a partir de hoje acontece uma festa junina, entrada franca, pra você levar as crianças, várias barraquinhas de comes e bebes e vai ter até quadrilha. Tem arraia de verdade? A Marcela Troiano tá lá. Oi, Marcela. Ah, perdemos o contato agora. A gente retoma esse contato. Vou encerrar a culinária e a gente já retoma. E aí, Leandro, como está? Tá quase pronto. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, agora eu vou rechear a última. Tá. Pra gente ver. Isso. Fica levinho, né, de ricota? Fica muito leve. Pode comer sem peso na consciência. Uh, pra quem não come carne, olha. E essa daqui é a minha de linguiça. Isso. Então, colocamos o recheio, agora a gente vem com o nosso tomatinho confitado. Que aí já tá prontinho, né? Pronto. Olha aqui, uns se desintegram, outros ficam inteirinhos. E você pode, eu posso guardar em geladeira pra usar em outros preparos, na brusqueta? Pode ficar uma semaninha lá na geladeira. Pode comer numa salada verde, fresca, isso fica muito bom. Pode ser geladinho também, então, né? Geladinho. Quanto tempo no forno agora? Agora, dez minutinhos ele tá pronto. Nem isso. Passinho, né? É pra gente derreter o queijo, então... E só isso? É uma comida rápida. E fácil. Fácil, barata. E ainda vai mais queijo por cima? Agora vai a mozzarella por cima. Paisinho do céu. Porque é a nossa parmigiana, né? Certo. E depois você me chama quando tiver tudo pronto. Chama. Dá de novo teu Instagram pra mim? Legate Pizzeria. Tá. Legate Pizzeria, pra você saborear coisas gostosas lá, tá bom? Isso aí. Vamos pro intervalo ou não? Pra pauta do gato? Vamos fazer um intervalinho com o gatinho? Tá bom. Obrigada, Leandro. Obrigado. Chama aí que a gente vai almoçar aqui, tá? Daqui a pouco. Olha que coisa mais linda, mansos. É? Oh, meu Deus. Tem um chorando aqui. Olha só que lindo. São gatos gigantes. Lindos, lindos, lindos. E você vai saber mais a respeito deles. Aliás, você já deve ter visto na televisão, né? Ou até em algum filme que assistiu, algum gato muito maior que o tradicional. Eles são conhecidos como gatos gigantes. A raça Manicom. Ela é originária do Nordeste dos Estados Unidos. É considerada a raça de pelo mais antiga que existe. Além de ser a maior de todas as raças de gatos do mundo. E eu vou mostrar... Minha ficha, Juliano, por favor. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha convidada. A Márcia Oliveira, que é jornalista, criadora da raça. E hoje explica pra gente mais sobre as características desses gatões. E você tá com um gato lindo. Quem é esse? Esse é o Felina Folia Shark Trucks. Nossa, que nome mais importante, Jesus. Foi eu que inventei esse nome. Fiz uma fusão de alguns nomes lá que eu acho bonito. Repete, como é que é? Shark Trucks. Nossa. Agora, ela tem uma coisa que eu preciso mostrar. Dá aqui o gato. Eu consigo com ele? Quanto peça? Ele tá com quase 12, 12,5. Nossa, que gato pesado. É mais pesado que a neta. Eu tô treinando. Tira o teu casaco que eu quero mostrar as suas tatuagens. Porque elas têm história. E olha o que ela fez aqui no braço. Mostra o braço. Vem cá, gatão. Vamos sentar? Vem, gatão. Esse daqui é o Heavy Load. É o amarelo que tá ali no meio. O Shark Trucks. Super Parties. Matrix. Aí tem o Charlie. Aí o Vira. O Safron. A Itália. A Celi. A Fiuza. E a minha primeira Maynicum. A Dara. E pra todo amante de felinos. Um leão. Esse é um gatão mesmo. Com toda certeza. Se quiser colocar o teu casaco. Ou não. Você que sabe. Eu vou deixar ele ficar sem. Ele tá louco pra pular. Aí pula. Ah, ele quer vir comigo. Ele quer ir com você. Lógico, né? Há quanto tempo você cria os gatos gigantes? Claudete, eu tenho gatos desde quando eu nasci. Praticamente. Gateira desde criança. Gateira desde criança. Resgatei gatos. Vários gatos na cidade que eu morava. Mas a raça eu tenho desde 2009. E eu crio os Maynicums em casa. Numa criação indoor. Desde 2012. É Maynicum, não Maynicum. Maynicum. É Maynicum. O pessoal chama mais de... Tanto faz. Tanto faz. Agora, é um gato super valorizado. O tamanho dele e a quantos quilos de tamanho ele pode chegar? Então, normalmente o Maynicum é um gato que na sua fase adulta, por volta dos 4 anos, ele chega a medida, a ponta do nariz, a ponta da cauda, em torno de 1,15 m e a pesar 12 quilos. Poxa, bem grandes. Vamos mostrar os que estão lá? Aí você vai me falando a respeito deles, né? Nós estamos lá com a Bianca de Melo. Isso, a Bianca tem o Simba. Esse cinza lindo. Isso, é um Black Smoke. Ele é filho do Chartrux. Ele tem 11 meses. Ele é filho desse? Filho do Chartrux. E como é que ele nasceu cinza? Por conta da mãe. Ele é clone da mãe. A mãe ama Black Smoke. É todo um trabalho de genética que nós criadores fazemos, né? Realizamos. Quantos filhotes tem normalmente numa criação? Ah, varia em torno de 4 a 6 filhotes. Eu não gosto muito de ninhadas muito grandes. Porque os filhotes acabam ficando judia muito da mãe. Então eu gosto sempre de uma ninhada de 3 a 4. Márcia, quanto custa um filhote? Em torno de 7 a 10 mil reais. Tá. E demora quanto tempo para essa fêmea procriar? Essa fêmea, na nossa federação que a gente faz parte, que é uma federação francesa, e no Brasil ela é representada pela Federação Felina Brasileira, nós temos regras de reprodução que visam o bem-estar das fêmeas. E não o ganho de dinheiro, né? Não o ganho de dinheiro. E a fêmea pode ter uma ninhada uma vez por ano. Eu tenho fêmeas em casa que estão com 10 anos e foram mãe 3 vezes. Certo. Aí apresentamos a Bianca, né? E o filho do chatrux. E agora tem o Jean. O Jean. Que tá lá na pontinha. Isso, ele está com o Valen. Não, o Valen não é esse não, o Jean é o da ponta, o cinza e branco. O cinza e branco. Aquele é o Valen, ele é um gato de 3 anos. O ano passado ele foi o melhor macho neutro das Américas. Ele é um American Winner. Então tem vários concursos, tal, pra participação. Tem, tem vários concursos pra participar. Aliás, aí vocês estão vendo dois gatos dela. O marido e o gato. É. Com certeza. E a carteira do meio é a Mariana de Oliveira. Me fala da Mariana e do gatinho que tem lá. Que idade tem? A Mariana, ela está com um heavy load. Gatinho não, baita. Gatão, de 10 anos. É um outro gato meu, da minha casa. O Felina Folia Heavy Load é um dos maiores campeões da nossa casa. Ele, inclusive, representou o Brasil em 2014 no Mundial na República Tcheca. Principais características? Ai, eles são dóceis, companheiros. Eles são muito inteligentes, são brincalhões, amam crianças, amam outras raças de gatos e se dão super bem com cães. Marcia, eu queria agradecer a sua presença. Deixa o Instagram pras pessoas entrarem mais, conhecerem, por favor. Eu vou até pertinho deles. Tá, arroba Felina Folia. Que coisa mais linda, obrigada, viu, Marcia? Obrigada você, Claudete. E, ó, é o Chico que está vacilando, é o Chico, que bonito. E esse pesa quanto? Ele está mais ou menos com 8 quilos. 8 quilos, esse? Gente. 10 quilos. E o teu? Esse também, 10 quilos. 10 quilos. E, olha, vão crescer mais porque eles são da raça dos gatos gigantes, que hoje a gente trouxe aqui no programa, para mostrar um bocadinho para vocês. Eu queria agradecer a presença, a participação, super obrigada. Aquele lá não quis ficar comigo no colo, mas eu acho que ele aceitou o sofá. O sofazinho, ele está gostando do sofá, né? Então, fica aí pertinho, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Marcia. Bom, agora... Bom, como nós prometemos, Solviane está aqui. Bom dia, Sol. Está tudo bem? Bom dia, Claudete. Tudo bem? Preparada? Preparada. Então, vamos começar para atender um número maior de pessoas. Vamos lá. A Marcia Cristina Farinelli nasceu no dia 1 do 4 de 76. Quer saber se vai ser favorável à perícia no INSS que ela tem por acidente de trabalho, que vai ser no dia 18 do 6. Marcia Cristina, super favorável. Só saiu carta positiva. A Roda da Fortuna é movimento e você vai conseguir. Vamos lá para mais uma. Bom dia, Claudete. Tudo bem? Legal. Gostaria de saber sobre a minha filha, que foi contratada para trabalhar em Jaraguá do Sul, Bela Cidade, Santa Catarina. Ela é consultora de moda e já está trabalhando. Será que vai dar certo? Ixi, meu Deus. Você consegue responder só pelo nome dela? Ela não... Ela não mandou... Só deu o nome da mãe. Olha, você tem que dar o nome dela e a data de nascimento dela. Você faz essas consultas no seu Instagram também? Faço. Então, fica aí a dica. Porque, lembra que eu falei? Data de nascimento e nome completo, tá bom? Sim. Para a gente poder fazer. Deixa eu achar mais uma aqui. É que, às vezes, as pessoas esquecem disso, né? Acho que essa colocou a data. Bom dia, eu sou a Carla Brito Lamã. Nasci no dia 13 do 2 de 1980, no Rio de Janeiro. Quero saber se vou conseguir um emprego e se vou conseguir ter a minha casa própria. Olá. Olha, a carta está mostrando para você um emprego agora, para o mês de junho. Você aproveita que está tudo aberto. E daqui a um tempo, com certeza, você conseguirá a sua casa própria. Tem coisas boas aí. Moro em Recife, em Pernambuco. Oi, Sandra. Sandra Rodas Nobre. Ela nasceu no dia 17 de agosto do 8 de 1970. Deixa eu ver o que ela quer saber. Meu problema de saúde. Eu gostaria de saber sobre a minha saúde e se vou conseguir realizar meu sonho de ser juíza. Que legal. Olha, oi Sandra, a sua saúde está mostrando aqui para mim que está muito bem. E o seu sonho de ser juíza está no seu destino. Uma carta muito positiva aqui para você. Corre estudar. Agora, de Pernambuco para... Ih, não botou data. Tem que pôr a data de nascimento, gente. Senão, eu não consigo fazer a pergunta para sol, tá bom? Agora fica pipocando, pipocando, pipocando. É uma atrás da outra, fica difícil de pegar aqui. Vai, calminha aí. Me fala desse tarô enquanto isso, Sol. Esse é o tarô de Marcélia. Claudete, você sabe, fala tarô de Marcélia, mas o tarô de Marcélia foi feito na França. Então, em Marcélia, sim. E eles são, as figuras dele, é uma energia medieval. Bom dia, amo seu programa. Quero perguntar para sol. Eu sou Marcos Santana Gonçalves, certinho Marcos. Marcos, nasceu no dia 12 de março de 1984. E Maria Silene de Santana... Ah, vou fazer um por vez, tá? Ah, não, ele mandou dos dois porque ele quer retornar com você. Ai, você não quer, Maria Silene? Tá tão difícil, homem bom. Vai lá. Maria Silene de Santana Silva, nasceu no dia 19... Agora todo mundo tá sabendo, Marcos. 19 do 9 de 83. Iremos ter um retorno do relacionamento? Marcos, olha, as suas cartas aqui, tá muito triste. No momento, não terá retorno no relacionamento. E o dela, se você fizer do dela? Será que ela vai conhecer alguém? Vamos ver o dela. É Maria Silene de Santana Silva, 19 do 9 de 83. Ela também está passando por um momento aí de amor muito em baixa, sabe? Olha, os dois aí precisam melhorar essa energia do amor. Que chi, não fala assim, você desanima as pessoas. Chi não. Marcos, vai com fé. O que tiver que ser, será. É isso aí. Deus tá olhando por você. Seja esse relacionamento ou outro, você vai ser feliz. Assim, viu? Não chi. Acaba com os meus telespectadores. Bom dia, tudo bem? Sou Gleice Aparecida Nascimento. Nasci no dia 20 de agosto de 1988. Vou conseguir engravidar? Gleice, olha, a carta mostra pra mim que você vai conseguir, mas precisa de tratamento. Fazendo um tratamento? Fazendo um tratamento. Não será de forma tão natural. Bom, querida, eu vou te falar uma coisa. A Princesa Isabel não conseguia ter filhos, de jeito nenhum. Aí, ela fez uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida. E, ó, teve quatro filhos. Promessa vale, não vale? Vale. Segue a dica da Claudete que vale. Tá. Ela é do Rio Grande do Sul, quer saber da vida em geral. A Karine Peirô. E ela é corretora de imóveis. Sou do Rio Grande do Sul. Devo abrir um escritório dentro de um mês. Vai dar certo? Ela nasceu no dia 11 do 11 de 72. Karine, deve abrir o escritório e vai dar certo. Está um momento aí muito bom na sua vida. Aproveita essa energia. Minha nossa... Olha, eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Fica pipocando, pipocando. Pegar um aqui tem que ser na sorte. Ai, meu Deus, peguei um que eu já falei. É muito pra cabeça. Vai, Claudete, vai, Claudete. Cata um. Vamos lá. Deixa eu ver se eu catei. 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 Tá igual o Jô. O William Oliveira de Campos, ele nasceu no dia 16 do 12 de 84. Quer saber da vida financeira? Vamos lá, William. A sua vida financeira está precisando de uma renovação, porque você está um pouco com a energia embaixo. Então, muda essa energia, tá? Posso dar um banho rapidinho, Claudete, da vida financeira? Pode. Gente, folha de louro com semente de girassol. Toma banho que vai dar certo, sabe? Ferve, que é energia de prosperidade e dinheiro. É o que você está precisando aqui nesse momento. Ai, será que você consegue, olhando pela sua intuição, que o Tarot é muito disso? Porque ele, eu estou com pena, ele mandou só o primeiro nome, John. Mas ele nasceu no dia 24, tá vendo? Sim. Do 1 de 1990. Vou ser feliz na vida sentimental? Vamos lá, John. Olha, as cartas mostram que sim, você precisa festejar mais, se soltar mais. Você está muito tímido. Será muito feliz aí na vida sentimental. Tá. Agora, olha que cidade legal, Mococa, interior de São Paulo. A Bianca Oliveira nasceu no dia 24 do 7 do ano de 2000. Ela quer saber se vai conseguir trabalho. Vamos te responder. Bianca, trabalho para você. Vai conseguir, mas está um processo lento aqui. Então, você precisa correr mais atrás, mandar currículo e falar com as pessoas para vir logo. Qual o seu Instagram? Arroba Solviano Oficial. Eu tenho uma notícia para vocês. O programa está quase acabando. Assim que terminar, ela vai para uma live no nosso Instagram. Arroba Programa Vou Te Contar. E o que não foi respondido aqui, pode ser respondido para você pelo Instagram. Obrigada, Claudete. Beijo, querida. Beijo. E vamos dar mais uma chegadinha lá no Parque Vila Lobos, onde está a Marcela Troiano. E a festa, filha? Olá! Festa tá amada, muitas brincadeiras. E eu estou aqui com o Juninho, que é o responsável aqui pelo entretimento da criançada. Ah, meu Deus do céu! Olha, o nosso link pipocou que nem pipoca hoje, mas ao vivo é assim mesmo. Vem pra cá, Leãozinho. Vamos comer? Vamos, Leão. Seu Instagram, Leão? É, arroba LeãoLoboTV. O meu arroba Claudete Troiano, underline oficial. O seu? Legate Pizzeria. A tua é de ricota, a minha é de linguiça calabresa. Com geleia de pimenta. Nossa, com geleia de pimenta e tudo. Vem cá, berinjela. Eu quero mandar um beijo bem grande para você que está aí assistindo o nosso programa. Dá tempo de uma última fofoca. Conta aí. O Chai Suede vai ser papai. É mesmo? Ele é Laura Neiva, bonitinha, né? Eles não tinham filhos? Já tem, mas vão ter mais um. A família crescendo. Exatamente. A família vai crescer muito. O casal de atores está feliz. Dá virando o senhor que está esperando o terceiro filho, viu? Terceiro já? É. Nossa, a família é grande, hein? Lindo. Eles são corajosos, Leão. Não, e animados, né? Animados. Ah, é. Corajoso. Está certo. Para ter mais um filhinho bem animado, graças a Deus, né? E o Dudu está devendo condomínio, viu? 20 mil de condomínio. Que Dudu? Do Palmeiras? Do Palmeiras. Pode, uma coisa dessa? Mas ele não ganha super bem? Eu acho que ele esqueceu de pagar. Tem pressão, né? Porque não é possível, né? 20 mil de condomínio. Meu Deus. Ele não foi ainda escuro? É. Se fosse do Corinthians, já dava até para entender, né? Ah, Leão, para, seu palmeirense. Para, para. Fica falando dos manos aí. Eles ficam fracos com a gente, viu? É verdade. Está bom isso daqui? Está bom. Mas não é dos manos que eu estou falando. Estou falando dos chefões lá que não pagam. É, dos chefões. Gente, eu queria agradecer a audiência de vocês. Nós estamos comendo porque está bom de verdade. Vá a pizzeria lá do Leandro ou faça em casa, porque a receita é boa, é fácil e está no nosso Instagram. Grande beijo para vocês. Peninha, né? Mas fica feito convite. É isso. Lá no Parque Vila Lobos. Vai para lá agora. Tem festa junina, entrada franca, barraquinhas, brinquedo para as crianças, pamonha, milho verde, tem paçoca, tem amendoim torrado, tem pinhão, sim, senhor. Tem quentão, tem vinho quente. Corre para o Parque Vila Lobos. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.